Fala aí Alfredão, fala Jéssica, beleza meu povo? Tranquilo, vamos seguir com esse processo de desenvolvimento da tua genética item a item, ponto a ponto, a gente tá desenvolvendo aí de forma maravilhosa, beleza? Hoje a gente vai falar de outros dois pontos importantes. O primeiro é o tal do retrocruzamento. E o que é que eu quero que você lembre do retrocruzamento? Retrocruzamento nada mais é do que o cruzamento entre dois indivíduos de uma mesma geração F1, beleza? Como assim, Bilbil? Normalmente eles vão pegar lá na geração parietal, dois indivíduos homozigóticos dominante e o outro recessivo. Então vamos supor que um seja aqui, ó, A, 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 homozigóticos dominantes, cruzando com uma A, 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 B, beleza? Esse cruzamento ao ser realizado, todos os indivíduos serão o quê? A, 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 B, beleza? 100% da prole será dessa F1 aqui, será todo mundo aí, desse caso aí, A, 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 beleza? O que seria o retrocruzamento? É o cruzar esses indivíduos aqui, ó. Retrocruzamento, esse símbolozinho aí, é cruzar indivíduos dessa mesma geração F1. Então é nada mais nada menos do que pegar esse carinha aqui, ó, vou botar aqui, e fazer o cruzamento de um indivíduo A, 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 com o indivíduo A, A. Ao realizar esse cruzamento, o que é que a gente vai obter? Asão, asão Toda uma sonoplastia Asão, asinho Asão, asinho Asinho, asinho Pronto, acabou-se É só isso É só essa realização desse cruzamento aí Ah, bíblia, então o retrocruzamento É o cruzamento entre indivíduos de uma mesma geração F1 É, e normalmente eles são heterosegóticos Beleza, é isso? Tranquilo? Cuidado para não confundir Com o tal do Cruzamento Teste Ah, bíblia, tem diferença? Tem Cruzamento teste, o nome já está dizendo Eu vou fazer um cruzamento para testar Como assim? Ocorre quando eu tenho um indivíduo de fenótipo dominante Mas eu não sei qual é o genótipo dele Por exemplo Você sabe que uma ervilha Ela pode ser amarela Vamos pegar essa primeira situação aqui A ervilha amarela Só que, bíblia, ela é amarela Beleza Ela sendo amarela, ela é Vzão alguma coisa Você entende isso? Que ela pode ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho Eu só sei que ela é amarela Então eu vou fazer um cruzamento teste com ela E para isso eu uso uma outra ervilha de fenótipo recessivo Bíblia, por que tem que ser recessivo? Porque a verde só pode ser o que? Vzinho, Vzinho Então, através do cruzamento teste Eu consigo identificar Se essa amarela aí é Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho Como assim, Biu, Biu? Depende do resultado Vamos supor que ao realizar esse cruzamento Eu obtive aqui 100% de ervilhas amarelas Opa! Se é 100% de ervilha amarela, raciocina comigo Obviamente ela tem um Vzão Mas ela vai ser Vzão o que? Vzinho Por que? Porque esse cara só pode ter mandado para ela o que? O Vzinho Então, para que todas elas tenham o Vzão Esse Vzão deve ter vindo daqui Então ela vai ser Vzão, Vzinho Vzão, Vzão Deu para entender a parada? Então, espera aí Eu vou pegar um fenótipo que eu conheço Que é o amarelo Mas eu não sei o genótipo Vzão alguma coisa E vou cruzar com uma outra De fenótipo e genótipo Que eu conheço Que é o recessivo Se o resultado der 100% de amarela Ela vai ser toda o que? Vzão, Vzinho Porque o Vzinho Obrigatoriamente veio do verde A outra só pode ter mandado o que? O Vzão Beleza? Agora Olha a segunda possibilidade Novamente o ervilha Amarela Que eu não conheço o genótipo E uma verde Que eu conheço o genótipo Então Obrigatoriamente Essa aqui é Vzão alguma coisa E essa Vzão, Vzão Vezinho E 50% Verde O que é que a gente conclui? Que se tem amarela Ela vai ser o que? Vzão, Vzinho Porque novamente O Vzinho veio daqui E o Vzão veio daqui Agora a dica É justamente aqui Ela vai ser Verde Vzinho, Vzinho Como assim, Bilbil? Um Vzinho veio daqui E o outro? Daqui Então essa obrigatoriamente vai ser Vzão, Vzinho Pegou a ideia? Óbvio que a gente não vai precisar necessariamente Fazer esse cruzamento toda vez Você pode fazer o seguinte Imagina que Um homem de olhos castanhos Tem um filho de olho azul Peraí Se ele tem olhos castanhos Ele é azão alguma coisa Se tem um filho de azul É porque o filho tem azinho, azinho Então o azinho veio dele Então ele é azão, azinho Beleza a parada? Foi ou não? Tranquilo isso? Mole, né? Cruzamento teste E retrocruzamento Basicamente Isso aqui pra gente Foi meu povo Então Por hoje É um K É um B É um Osso Meuzinho na chupeta Acabou-se Tamo junto E até a próxima Valeu